Vindo ao passo a passo, neste vídeo eu irei demonstrar como resolver a integral dupla de x vezes o cosseno de y vezes dy vezes dx no intervalo que vai de zero a x ao quadrado e no intervalo que vai de zero a raiz quadrada de π sobre 2. Bom, quando você está resolvendo integrais duplas, você deve pensar em resolver intervalo por intervalo. Portanto, eu vou começar com o primeiro intervalo, que vai de zero a x ao quadrado. Então, eu vou ficar com a integral que vai de x vezes o cosseno de y dy no intervalo que vai de zero a x ao quadrado. Resolvendo isso aqui, eu vou tratar o x como se fosse uma constante. Imagine, é como se ele fosse um número, um 2, um 3, um 5, um 10, não importa. Quando você tem um valor, um número multiplicando algo que vai ser integrado, o que acontece? Esse número vem aqui para trás do símbolo de integral, porque ele vai multiplicar tudo que vai ser integrado. Esse x aqui, eu vou tratar ele dessa forma, por quê? Porque, neste caso, eu estou integrando apenas com relação a y. Como eu estou integrando apenas com relação a y, esse x passa a ser tratado como se fosse essa constante. E nesta configuração aqui, o que eu posso fazer? Aplicar a propriedade de integração imediata. Qual é a integral imediata do cosseno? É o seno. Portanto, eu vou ficar com x vezes o seno de y no intervalo que vai de zero a x ao quadrado. Agora, basta substituir aqui, no y, os valores do intervalo. Por que no y? Como eu só estou integrando com relação a y, eu só substituo os valores do intervalo no y. Então, eu vou ficar x vezes o seno de x elevado ao quadrado, menos x vezes o seno de zero. Vai me dar o quê? x vezes o seno de x ao quadrado, que esse aqui zera, né? Só me resta esse aqui como resposta. Agora, o próximo passo é pegar essa resposta aqui e integrar, mas agora no segundo intervalo. E agora, com relação ao dx. Então, eu vou ter isso aqui. A integral de x vezes o seno ao quadrado de x vezes dx, no intervalo que vai de zero a π sobre 2. É a raiz quadrada de π sobre 2. Prosseguindo na resolução, eu vou precisar fazer uma mudança de variável. Vou pegar meu x ao quadrado, vou chamar de t, vou derivar o t, portanto, derivo x ao quadrado, vou ter 2 vezes x dx. Prosseguindo, vou isolar o dx. Isolando o dx, eu tenho que ligar o dt sobre 2 vezes x. Agora, eu aplico na integral. Vou ficar com essa configuração aqui. Isso vai me permitir o quê? Retirar esse x daqui. Ele vai cancelar com este. Vou ficar, portanto, com a integral de seno de t, vezes dt sobre 2, no intervalo que vai de zero a raiz quadrada de π sobre 2. Vai me dar meio vezes a integral de seno de t dt, no intervalo que vai de zero a raiz quadrada de π sobre 2. Esta configuração me permite aplicar a propriedade da integração imediata. Qual é a integral imediata do seno? A integral imediata do seno é o menos o cosseno. Então, eu vou ficar o quê? Meio vezes o menos o cosseno de t, no intervalo que vai de zero a raiz quadrada de π sobre 2. Prosseguindo aqui, na resolução, eu retorno o valor do t. t valia x ao quadrado. Então, eu vou ficar meio vezes menos o cosseno de x ao quadrado, no intervalo que vai de zero a raiz quadrada de π sobre 2. Portanto, eu testo a configuração aqui. Para ficar mais fácil aqui de compreender, eu vou testar a configuração. Menos o cosseno de x ao quadrado sobre 2, no intervalo que vai de zero a raiz quadrada de π sobre 2. Agora, a única coisa que me resta fazer é substituir no x os valores do intervalo. Então, eu vou ficar, ó, menos o cosseno da raiz quadrada de π sobre 2 elevado ao quadrado sobre 2, menos o cosseno de zero elevado ao quadrado sobre 2. O que isso vai me dar? Vai me dar zero aqui. Por quê? Porque o cosseno aqui, ó, aqui eu tenho a raiz quadrada de π sobre 2 elevado ao quadrado. Isso aqui vai me dar o quê? Qualquer coisa elevada ao quadrado dentro de uma raiz quadrada vale ela mesma. Vai ficar menos o cosseno de π sobre 2. Cosseno de π sobre 2 é zero. Zero dividido por meio, zero. Zero dividido por 2, né, zero. Cosseno de zero vale 1. Então, vai ficar o quê? 1 ao quadrado sobre 2. Menos 1 ao quadrado, né, que eu tenho o sinal aqui negativo, menos 1 ao quadrado sobre 2. Portanto, vou ter isso aqui, ó, menos meio. Aí, eu tenho esse negativo com esse aqui, me dá positivo. Este é o resultado dessa integral dupla. Se você gostou desse vídeo, deixe aí o seu like. Se você tiver alguma dúvida ou crítica, coloque nos comentários. Se você gostou desse canal, se inscreva. E aí, eu vou te ver.